Empatia e compaixão, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, para que você possa compreender uma dessas capacidades essenciais para a nossa consciência social, a empatia, a capacidade essencial da nossa consciência social. Mas eu quero conversar um pouquinho mais, ir além daquilo que a gente já tanto sabe, que é a empatia e a capacidade de sentir o que o outro sente. Eu quero trazer para vocês alguns elementos para que vocês possam compreender melhor sobre empatia e também para que vocês possam compreender o que é compaixão. Empatia, você já deve ter ouvido falar que é a capacidade de sentir o que o outro sente, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de perceber o outro, de perceber as emoções, os sentimentos do outro, e sentir o que o outro sente. Só que eu quero trazer para vocês as três variedades de empatia. A empatia tem algumas variedades. A primeira dela é a empatia cognitiva. É quando eu consigo entender o seu ponto de vista. Eu consigo compreender, mas só de modo cognitivo, só do modo de pensar a sua perspectiva. Eu consigo enxergar como que você deve estar se sentindo com esta situação. Então, a empatia cognitiva é aquele modo só de pensar. Eu acho que eu sei como você se sente diante dessa situação. Eu imagino como você se sente com essa situação. Eu consigo ver as coisas pelo seu ponto de vista. Eu entendo a sua perspectiva, mas isso só está no campo mental. Isso é a empatia cognitiva. A segunda variedade da empatia é a empatia emocional, que é quando eu sinto com você. É quando a sua dor é a minha dor. Eu sinto junto. Eu não só entendo a sua tristeza, como eu fico triste junto com você. A empatia emocional é a capacidade de sentir o que o outro sente no mesmo momento. Então, a empatia emocional, aí sim, é sentir mesmo o que o outro sente. Mas eu não só entendo mentalmente a sua tristeza. Eu fico triste com você. E nós temos a terceira variedade da empatia, que é a preocupação empática. A preocupação empática, ela envolve o que? Eu sinto que você precisa de alguma coisa e eu estou disposta a ajudar você nessa coisa, na resolução desse problema. Então, eu sinto sua tristeza, mas eu estou disposta a, de alguma maneira, aliviar a sua tristeza. Então, a preocupação empática, ela vai além da empatia cognitiva, que é só no campo mental. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua perspectiva, eu entendo o que você está sentindo. É diferente da empatia emocional, que é aquela coisa do sentir junto. Eu fico triste com você. Você está triste, eu fico triste com você. Então, a preocupação empática, eu sinto que você precisa de alguma coisa e eu estou disposto a ajudar você nessa coisa. Então, eu estou naquela posição, estou pronto para te ajudar. Vocês conseguiram ver que há essas três variedades de empatia. Só que tem problema de ser empático, o problema da empatia, o problema da empatia é quando você só fica nela e não faz nada para resolver, não faz nada para auxiliar o outro. E isso pode acontecer de trazer algumas consequências que não são tão legais. O problema é ficar só na empatia, que a pessoa não tem estratégias para ir além. E aí, quando a pessoa só fica na empatia, isso acaba sendo prejudicial, porque ela acaba adotando alguns comportamentos do tipo o distanciamento emocional, eu vou me distanciar porque eu não aguento o sofrimento, eu não aguento sofrer junto. Então, é tão difícil isso de sofrer junto que eu vou me blindar. Então, quando ocorre muita empatia e muitos dos profissionais que lidam com muitas pessoas, terapeutas, profissionais da área da saúde, professores, quando só ficam na empatia, aquele de sentir o que o outro sente, acabam querendo se distanciar porque isso é sofrido. Eu sofro junto. Então, acaba sendo desgastante. A pessoa, ela apresenta muito desgaste emocional. Então, o problema da empatia é quando você só fica na empatia, de sentir o que o outro sente. E aí, a pessoa chega a um ponto que, nossa, isso é tão doloroso para mim, isso é tão sofrido para mim, isso é tão desgastante para mim, que eu prefiro me afastar, eu prefiro me blindar. Então, esse é o problema quando a gente fica só na empatia, do afundar junto, do ir junto, sentir e sofrer junto. Então, diante disso tudo que a gente tem falado da empatia, qual é a melhor saída? O que é que protege o indivíduo? A compaixão. A compaixão protege. A compaixão é quando você adota aquela postura de aliviar o sofrimento do outro, de fazer aquilo que está ao meu alcance naquele momento para aliviar, de alguma maneira, o sofrimento do outro. Então, a compaixão, ela faz bem. A compaixão, ela nos protege. Então, a gente precisa ir além da empatia. A gente precisa estar naquela postura de escoteiro, sabe? De sempre alerta. O que é que você está me contando e que eu posso, de alguma maneira, aliviar o seu sofrimento? Então, pegando aquele exemplo do afogamento, a pessoa está se afogando. Numa atitude com compaixão, opa, eu sei nadar, eu posso salvá-la. Opa, eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu posso procurar alguém ao redor que saiba nadar para salvar. Opa, não tem ninguém. Ah, eu posso pegar o meu telefone e ligar para o corpo de bombeiros. Eu posso fazer alguma coisa. Isso é uma atitude de compaixão. É quando a compaixão, ela te protege. Então, você vê o problema do outro, mas você vai além. E a compaixão, a postura compassiva, ela também é aprendida. E as pesquisas mais recentes mostram que um cérebro saudável é um cérebro compassivo, é um cérebro bondoso. É quando eu tenho recursos para naquele momento eu fazer o que está ao meu alcance. Essa compaixão, ela protege. Então, a gente precisa ir além da empatia. A gente precisa dar o outro passo. Por isso que nos nossos cadernos de atividades de educação emocional positiva, a gente sempre tem a situação e a situação problema, veja como o outro está se sentindo, como que você se sentiria, mas no final, a gente vai além. O que você poderia fazer para ajudar? O que nesse momento a gente poderia ajudar nessa situação? A gente vai além. A gente vai para a atitude compassiva, porque é a compaixão que realmente protege.